Nos dias de hoje Se houver, pense nos seus filhos Não ande nos bares, esqueça os amigos Não pare nas praças, não corra perigos Não fale do medo que temos na vida Não ponha o dedo na nossa ferida Nos dias de hoje Não lhes dê motivo Porque na verdade Eu te quero vivo Tenha paciência Deus está contigo Deus está conosco Até o pescoço Já está escrito Já está previsto Por todas as videntes Pelas cartomantes Tá tudo nas cartas Em todas as estrelas No jogo dos fúzios E nas profecias Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros Cai o rei de paus Cai, não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros Cai o rei de paus Cai, não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros Cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei de espada, cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei, cai o rei, cai, não fica nada Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada Cai o rei, cai ao rei, cai, não fica nada Cai o rei de paus, cai, não fica nada